Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Rio World na nossa colônia dos arco técnicos em busca sempre né do arco nexus a mudança já tá acontecendo a mudança é real né o Mark e a Kate a cat né já estão na base no mesmo tempo se eles vieram para base no final do episódio passado que eu dei uma espaçada aqui né que eu tô fazendo a mudança tá vendo eles estão indo lá buscar as coisas ainda inclusive eu acho que eu preciso acelerar a demolição dessas coisas aqui como é que tá o Pedro aqui é compulsão alimentar logo agora porque porque que deu compulsão nele falta vida de luxo ah tá beleza deixa eu tirar aqui ó priorizar essas desconstruções aqui para eles não vir para cá não não quase que eu comecei já fiz isso já priorizar desconstruindo aí prioriza desconstruindo aqui também aí e aqui também para parar de vir comer aqui né que estão vindo comer aqui toda hora e aí talvez desconstruir o que mais isso aqui também fazer uma desconstrução aqui para tirar aquele desconstruir rapidão aqui aqui e aqui né isso aqui tudo eu tenho que desconstruir né isso aqui tá aumentando a minha riqueza à toa né que é uma área que eu já não tô mais usando já vamos puxar isso aqui para cá né o o Randy tá calmo pelo menos por enquanto né depois do episódio passado aí ele deu claro que ele ia dar uma espaçadinha né um instalar isso aqui aqui são as bancadas de pesquisa que mais que eu preciso fazer aqui eles estão construindo aqui toda essa parte que eu preciso eu eu trouxe as bancadas de trabalho para cá só que é o seguinte a bancada de trabalho elétrica né de cortar pedra ela tem uma velocidade de trabalho de 150 por cento mas quando ela tá interna né ela perde 10 por cento porque ela tá no exterior aqui ó ó tá vendo aqui ó ela tá o valor base dela é 150 por cento porque ela é elétrica né se ela fosse a manual ela seria 100% e ela tá tomando 10 por cento de penalidade né porque ela tá no exterior então o valor final é 150 menos 15 né vai dar 135 então que que eu tava pensando em fazer eu acho que eu vou reinstalar essas bancadas aqui dentro aqui ó pelo menos por enquanto aqui ó aqui dentro as duas vou reinstalar já tô passei as linhas já né de energia e vou construir dois armários de ferramenta um aqui e um aqui acho que pega as duas aqui sim pega essa distância que pega assim e aqui eu vou ganhar mais 6 por cento de cada armário então vai aumentar 12 por cento a velocidade total aí de produção da da dos blocos aqui vai ser de 162 por cento né vai aumentar a velocidade aí eu vou ganhar 12 por cento colocando lá dentro e aqui que eu preciso aqui para começar essa aqui eu tenho que eu não posso remanejar isso aqui então vou ter que desconstruir não vai ter jeito que eu preciso aqui para finalizar isso aqui é antes de mais nada né uma coisa muito importante você tem que fazer quando você vai se mudar assim para desconstruir você primeiro remove o telhado né importantíssimo aí primeiro você remove o telhado aí depois que remover o telhado aí sim se desconstrói se for lá para desconstruir agora vai dar ruim esses comerciantes aqui não tem nada demais para gente ok estamos no meio de uma seca né ela já está durando 1.5 dias e aí a produção de arroz aqui tá para mano e aí rende qual é que é mano é veio fraca veio fraco comparado com a outra não é que mas essa aqui também é invasão tribal né invasão tribal eles vão atacar imediatamente beleza essa porta aqui tá trancada fecha aqui ali tá aberto então vamos trazer essa galera para cá opa que está sem arma ataca é nossa líder falar nisso vamos né vamos nomear pegar os bois aqui né a quente porque começa com um cara vamos seguir aqui vai ser aquele né seja bem-vindo aquele que ele sempre aí atrapalhando nossas bases né que ele sempre sabotando seja bem-vindo aquele obrigado e aqui o mar que vai ser o mauro maurão maurão mauro júnior valeu mauro seja bem-vindo mano obrigado cara vamos lá e aí essa galera bonita aqui só preciso dar uma arma para Kelly cadê as armas tinha uma pistolinha aqui vacilando em algum lugar se trouxeram a tá aqui ó as minhas armas tudo aqui tem uma arminha legal aqui para Kelly submetralhadora pesada quero e vocês vem para cá vem para o pai vem nem precisa agora que eu vi os comerciantes estão ali pô nem precisa pode botar o trabalho aí todo mundo eu comprei comida deles ó comprei comida comprei pele de trumbo e nem precisa me preocupar deixa que eles resolvem ali para mim ó o croio e morreu já o croio tá com tá com a garruxa ali ó é mano vocês vão perder para esses caras aí sério tá se escondendo aí e qual é que é a púrpura tá em movimento e que ela não vai para cima mano ela tá equipada com ela tá equipada com a porcaria da lança e tá fugindo nossa essa briga de de pau e pedra aqui tá tá embaçado hein é bom que eu não preciso nem me envolver só eu pegar depois os espólios libera aqui pronto resolvido o problema esse aqui é inimigo o povo de gágoa então eu estou transferindo o hospital para lá acho que já tá feito já já tô fazendo já transferência do hospital ó tá vindo pra cá eu vou tentar resgatar quanto tempo esse cara tem aqui o intelectual oito social sete animais seis animais oito com duas estrelas não tem ninguém para cuidar dos animais aí né medicina 5 esse aqui tem oito de animais morre em duas horas esse eu não consigo salvar não e tem mais uma mais uma leva aqui o caramba não viu vi só leva que veio daqui ó não prestei atenção tinha mais gente e os animais foram embora já né é os animais foram embora e acelerar aqui um pouquinho será que eles ganham eu tô desconfiado que eles vão perder todos e perderam e perderam e a kelly ficou aqui parada esse tempo todo droga que liberar ela e pegar só esses quatro aqui que eles estão bem é o cristiano seu zero oxe mãe não filha da mãe você tomou um tiro de graça aí oa mano as coisas acontecem de um jeito nesse jogo que a gente fica indignado toma um tiro no coco toma tá voltando por quê é tiro eles vão desistir se cair mais um eles já desistem faltando alguém aqui esse arco aqui vai longe né é o arco longo esse aqui é a distância vai brincando e pronto desistir e volta para trabalhar ae boa é não foi uma invasão tão pequena assim não viu negócio aqui não foi tão simples assim não deixa eu liberar aqui para pegar essa carne seca as armas eu não quero não quero essa ambrose aqui por favor isso aqui morre em quatro horas será que dá tempo o chumoto se machucou eles não tão legal de humor melhor não deixa lá deixa lá deixa lá tem 50 brilho aqui no chão da produção tá levando para lá as coisas deixa eu bloquear levar o lúpulo para lá essa parte aqui está desconectada da parte de lá então tá tudo certo vamos acelerar o kelly podia não estar fabricando o mosto né está fabricando o mosto o pedro talvez ele já vai acordar e eu tinha colocado ele para fazer algumas tarefas essa área aqui começou a desabar eu preciso passar um muro aqui tem que fazer as construções de transumanista tem um monte de coisa para fazer Persephone por que você está carregando pedra acho que eu coloquei ah tá eu diminui as duas aqui ó elas tem que voltar a escavar primeiro aqui aí beleza um grupo de viajantes de reniste está passando por perto será que eles tem alguma coisa para nós aparentemente não ó deu bastante comida essa brincadeira aqui basicamente isso né tem uma vaca aqui aí boa está removendo o telhado pedro todo mundo tratado ok paciente o chumo está esperando o que aqui está esperando nada ele está de boa aí beleza podia pôr uma porta aqui mano para facilitar esse acesso aqui colocar uma eu vou colocar uma porta de granito mesmo essa porta aqui é só para compulsão alimentar não sei se vocês perceberam mas eu matei todas as galinhas ah estava dando muito trabalho passei a faca e tudo estava dando muito trabalho muito bicho eu não preciso disso nessa tela aqui eu tenho comida suficiente aí boa será que o pedro vai não vai fazer porque ele não tem não tem o material o que ele está fazendo está carregando foi dormir vamos acelerar aqui aí a Persephone e a Ana voltaram para a vida bandida elas precisam limpar né na verdade primeiro era isso que eu tinha feito por isso que estava em dois aqui o minerário delas é isso aqui que tem que ir para o dois também ó elas precisam limpar aí é isso que elas vão fazer senão vai detonar tudo a beleza aqui da sala e aí que que eu vou fazer essas mesas de essas bancadas aqui de cortar a pedra elas eles vão conseguir limpar facinho aqui dentro aqui ó essas pedras que estão ficando no chão porque aqui é granito ó essa rocha aqui desse lado aqui é granito mas a maior parte aqui é é mármore né e o Samuka está minerando o Mauro também gosta de minerar precisa fazer uma picareta para ele mas no momento eu quero que ele fique em construir também e aí ele limpa se ele não estiver construindo e o Samuka hum o Samuka é o contrário né é dois e um para ele ir lá podar a porcaria da árvore lá não é nem para você minerar o Samuka que você é mano você até tem uns pontos de mineração aí mas não é para vocês aí vai minerar vai podar lá a árvore lá seu vagabundo não quer fazer nada vamos lá vamos acelerar então tem algumas bancadas aqui que estão liberadas para a gente fazer que são as bancadas aqui de produção de tecido né e a prostética já está aqui né tem a a bancada biônica né que eu não fiz ainda hum deixa eu ver e tem algumas ferramentas que eu posso fabricar eu não sei se eu já posso deixa eu ver estão aqui já elas aqui ó tá vendo ó com essa ferramenta aqui o meu construtor constrói mais rápido essa aqui é para o cozinheiro hum já posso fazer as armaduras de placa posso fazer os capacetes já né que eles estão estão zoados aí de capacete tomar um tiro na cabeça aí de um mecanoide eu estou falando isso ainda não tive uma invasão de mecanoide deixa eu ver o que eu posso fazer aqui ó tem as as armaduras né para o pé né tem bastante coisa para ser feita aqui plate helmet esse plate helmet aqui é bom para não tomar tirambaço na cabeça né qualquer capacete na verdade é bom para isso aqui aí seria mais para para a hora que o bicho pega mesmo né vamos lá vamos fazer aqui essas na verdade é aqui ó não não é esse daqui que eu quero não eu quero fazer esse aqui para construir mais rápido preciso de dois desse e eu preciso de mais uma picareta ó eu já tenho picareta ali aí boa e o meu melhor na fabricação aqui é o Pedro mesmo tem nove pontos na fabricação ae maurão brabo tiro certeiro Mauro olha só porque eu falei nele super carregador neural construa dispositivos de super alimentação neural os super carregadores neurais melhoram a consciência e a taxa de aprendizagem mas também aumentam a fome e o efeito deve ser atualizado diariamente os transumanistas costumam considerar a sobrecarga neural uma prática importante espera aí próxima pesquisa deixa eu ver eu fiz aqui ó super carregador neural que é o do transumanista hum eu preciso construir os bios cupo né eu comentei no episódio passado é tem alguns modos que deixam o bios cupo bem bem forte cara bem apelão mas eu acho que seria interessante começar a distribuir esses bios cupos eu tenho material para construir eles já tem bastante material bastante componente bastante aço já disponível tô pegando mais aço ainda aqui ó construiu uma cópia dessa porta aqui já para isolar essa parte certo e já vamos começar a liberar aqui uns bios cupo pode pôr um aqui um aqui um aqui e lá do outro lado eu posso fazer a mesma coisa porque é o mesmo desenho um aqui um aqui e um aqui né se eu puxar esse fio aqui até aqui pega nos três e aqui é a mesma coisa assim lembrando que não posso passar o fio por dentro da pedra tá passar o fio por dentro da pedra aqui eles vão desconstruir ela Pedro tá dormindo vamos acelerar um pouco o que que eu vou fazer com o Pedro vou fazer um esquema aqui nele aqui ó ele vai comer agora não ele vai construir peraí que já já ele come quando ele comer eu vou fazer um esquema nele aqui caramba é esse negócio é difícil construir porque olha o tempo que o Pedro demorou nossa acho que ele foi buscar comida lá fora bora 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 aí voltou ó o bios cupo saindo brabo beleza o que que eu vou fazer com o Pedro agora em vez de eu continuar construindo os bios cupo aqui eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma dose nele de suco turbo brabo ele tá sem nenhum problema aqui ó só a manipulação dele tá baixo porque que eu fiz isso né porque eu pra aumentar todos os status dele aqui ele ficar de boa só não sobe alimentação e eu vou colocar ele pra processar umas pedras aqui ó tá ele vai ficar 16 horas aí processando pedra agora né eu vou aproveitar o suco turbo aí o máximo que eu puder né então ele vai pegar todas essas pedras que tem aqui em volta tá vendo ó eu coloquei que não tá mostrando a área de limitação essa aqui não tá limitado eu quero que limite essa área aqui ó aqui e essa aqui já tá limitado não sei porque que não mostrou aí tá vendo ó é o mod tá que mostra tá é o mod que mostra então se eu quiser largar no chão é esse botão aqui ó e colocando aqui em cima você vê algumas informações aqui não tem porque são blocos de pedra né mas aí aqui ele vai começar a fabricar agora os blocos de granito com todo esse granito que tem aqui dentro depois ele já passa pro mármore tá e aí vamos acelerar aqui enquanto ele fabrica rapidão não tem um lêmure louco vindo aí a nicole nicole deixa eu ver como é que tá a saúde dela ela tá 100% deixa ela comer e eu vou colocar ela pra processar também os blocos deixa só ela comer primeiro comeu beleza mesma coisa injeta um suco turbo nela pimba vai nicole hum beleza hein e ela vai ajudar ela não tá atribuído fabricando nicole nicole aqui fabricação 4 prioriza certo vai lá nicole arregaçar com partes do corpo descoberto o santuário foi desrespeitado mas essa do santuário desrespeitado é daqui ó esse santuário aqui tá sendo desrespeitado o mauro como ele constrói também vou pegar o mauro aqui e mandar ele desconstruir isso aqui ó desconstrói constrói desconstrói 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 e desconstrói porque eu vou construir lá do outro lado e aqui eu preciso continuar carregando essas coisas pra lá né só que eu vou dar prioridade porque é importante o arroz é a comida embalada tá o lúpulo deixa por último depois a gente vê essa parte da cerveja aí eles tão vindo meditar aqui mano tá vendo esse tipo de coisa aqui que atrasa tudo o seu jogo ó tem que mudar esses pontos de meditação tudo pra lá ó esses pontos de meditação aqui tá tudo errado eu acho que aqui já deve tá tudo sem telhado já né isso aqui vai desconstruir também essa bancada aqui infelizmente vou ter que tirar daqui né ela não posso movimentar ela infelizmente né vou ter que construir uma uma sala mais especializada pra cá talvez eu faça aqui ó nesse canto aqui igual eu tô fazendo o hospital ó o hospital já foi transferido talvez eu faça desse lado aqui como é que tá o pedro aqui tem oito horas ainda de suco turbo acelerar mais um pouco acho que tá bom né mandar ele comer e a Nicole Nicole tá de boa hein aí tá vendo ó já foi quase todos os blocos aqui já de 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 granito fez a limpa aqui já mudar essas iluminações aqui deixa eu pôr uma lâmpada aqui lâmpadas né tá aqui luminária eu não sei se a lâmpada de parede aqui vai se desconstrói a área eu não sei hein uma aqui e uma aqui pedrão foi dormir beleza mas ele tá bem descansado mano acho que ele pode voltar pra cá ele só tava com fome só beleza ó ele tá divertido tá bem divertido tal deixa ele rolar ele ainda tem 5 horas ainda de suco turbo e a Nicole tem 11 horas e ela tá bem também beleza vamos acelerar deixa eu ver como é que tá aqui ó tem que levar isso aqui pra lá reinstalar na verdade eu construí um aqui já é que eles não vieram fazer só pino de ferradura de madeira fazer de aço aqui vai ser minha área de recriação provavelmente vamos pegar aqui lazer põe um pino aqui isso e o Mauro tá onde? Ah tá construindo o muro o portão quer dizer construção nível 5 muito bom ele tem duas estrelas já já ele vai tá top o que mais tem aqui pra levar tem as comidas ainda aqui mas já já eles pegam o restante não é importante olha anquilosauros o louco mano chega chega não é aqui se constrói tá vendo eles tão vindo fazer atividades aqui ó isso aqui atrasa muito gente peraí só desconstrui isso aqui pra que não tenha mais nada pra vocês fazerem aqui essa bateria que eu vou reinstalar ela pra lá que aqui a gente já não tá mais usando traz ela pra cá junto com essa e aí depois que você desconstruir aqui você traz a bateria pra cá e aí aqui fica praticamente mais nada pra atrasar a gente aí eu posso fazer amanhã quando o Pedro acordar posso vir aqui fazer a desconstrução total dessa base aqui essas camas aqui seria interessante talvez eu reinstalar pra lá né elas são de granito e é excelente essa aqui ó isso aqui é excelente essa cama não tem porque eu desconstruir ela trazer ela pra cá essa aqui só é boa mas vamos levar pra lá aí boa o pessoal tá indo bem como é que tá o pedro aqui suco turbo acabou efeito hein Nicole ainda tem 4 horas e ela tá com 20% de alimentação quando ela chegar em 15 a gente libera ah nem precisou ela mesmo se descansou é melhor a taxa de descanso né enquanto ela tiver sobre efeito então por isso que tá subindo rapidão ali e no episódio passado eu comentei a respeito do Cristiano é porque ele tem o fascínio químico né eu tinha esquecido do perfil dele ele tem um interesse químico ali ó então tem que né tomar cuidado aí com o Cristiano aí mano na hora de dar um suco turbo pra ele na hora de dar um né um negocinho diferenciado aí coisa tá feia pro lado dele como é que tá o quartel aqui tá decente ó quartelzão decente né tem um monte de coisa no chão aqui que tá dando um debuff aqui eu poderia sei lá fazer outra zona de estoque aqui só pra pedra só pra colocar a pedra aqui aí em vez de zona de estoque é melhor você já marcar tanto faz né a zona que é que assim a zona de estoque e a zona de despejo são a mesma coisa a única diferença são os itens que vem marcado nelas né então se eu colocar uma zona de despejo aqui dentro é aqui dentro não exclui aí se eu colocar uma zona de despejo aqui dentro ela as coisas que ficam marcadas são diferentes só mas de qualquer maneira eu vou proibir tudo e vou mandar colocar aqui só pedaços de pedra aqui ó pronto né e agora eu tenho que expandir isso aqui aí beleza então vou mandar trazer os pedaços de pedra pra cá é não peraí ô Marcelo laga você burro não é pedaço de pedra não pô tira aqui pedaço de pedra é recursos brutos blocos de pedra eles iam trazer os pedaços mesmo e aqui eu vou repetir o que eu fiz aqui em cima então aqui eu vou fazer a mesma coisa hum aqui deu 3 o corredor e aqui eu fiz o corredor com 5 na verdade vai dar 4 né é ah tá esse negócio aqui era para tá um bloco para baixo e rapaz errei aqui a distância aqui fiz com 4 a distância que era para ser 5 é porque eu copiei esse corredor aqui ó esse aqui é o corredor principal ele tem 5 que tá contando como hospital ao biscoop tá pronto aqui é ele já tá conectado na energia tudo é eu preciso só preparar ele para o que eu quero que ele faça né tem ali as durações ali ó é prepare para o prazer né para dar diversão né prepare para reversão de idade que é praticamente obrigatória aí para o os arco técnicos né o nosso meme e aqui preparar para cura aí eles vão trazer comida para cá e o colono vai ficar aí dentro vamos ver aqui as informações aqui dela é isso mesmo é um ano né para poder trocar o usuário então ela fica atrelada aí uma pessoa aí durante um ano né 60 dias bastante coisa deixa eu ver aqui quem é que eu seria mais necessário aqui fazer uma reversão de idade o pedro tem 51 chumo 52 samuca 54 cristiano 56 nicole 47 kelly tá fora mauro nem se fala mauro tem 16 anos a anna ea persephone são novas mas são escravas ou não aí é o pessoal agora tá tá trabalhando hein agora eu tô gostando de ver ó basicamente tudo que tinha para tirar daqui que era perigoso já foi retirado eu só vou agora passar o reio aqui para desconstruir tudo vamos desconstruir essa bagaça toda aqui menos a porta né porta não e essa porta aqui também não e nem esses muros aqui dessa área aqui reservada eu não quero nada nela mas opa aqui também tem que cancelar aí que era essa área aqui reservada hum desconstruiu mesmo em quando tenta pôr a lâmpada de parede na na rocha não dá droga estrutura parede aqui pode ser mármore paredão de mármore pedro prioriza aqui porque essa areia aqui tá ficando aberta nossa eu vou fiz ele voltar lá do outro lado lá como é que tá minha alimentação aqui bom tem comida beleza tem carne seca e se não tiver eles vão buscar tá vendo essa passação de lá para cá também tá me atrasando bastante vamos fazer alguns pontos de meditação mais para cá né o chumbo tá construindo fazer uns pontos de meditação mais para cá fazer um aqui ó outro aqui aqui dentro também mas solitário né aqui que mais aqui é fazer um dentro do hospital lá do cantinho aqui um aqui mais próximo às árvores essa árvore aqui ela não serve né como ponto de meditação essa aqui não serve tá eu não posso fazer nenhuma missão agora preciso focar aqui no na mudança né mudança tem que ser uma realidade aqui tem o samuca tá triste aqui com alguma coisa que o que que é essa música que tá te deixando tão tão nervoso assim ausência de santuário ou a pedro a falta madeira hum essa galera pedro acordando todo mundo tem alguém que tá bravo aí nos comentários porque eu tô deixando pedro dormir no mesmo local que os demais aí mano os cara eu vou te falar eu acelerar aqui aí boa ó o outro desculpa saindo aí ó como é que são dez dias né mano dez dias não é fácil não viu galera como é que tá aqui minha energia conectada seis mil e seis mil cento e vinte watts vou mandar esse povo podar aí aquele ficou atordoado qual o motivo que ela sem sobrecarga neural um preciso acelerar aqui a poda para pegar madeira aqui esse santuário aqui eu acho que eu poderia construir ele de outra coisa né deixa eu ver aqui que eu tenho disponível aqui para a construção dele mas eu acho que é só madeira mesmo é um santuário da dor eu posso construir de aço ele tem bastante aço aqui vou cancelar e vou fazer de aço cancela santuário da criador de aço né porque senão o samuca fica triste prioriza aqui pedro eu preciso que elas terminem esse canto aqui né eu tô abrindo aqui mas eu preciso que elas priorizem aqui então vou cancelar essa essa área aqui depois eu ponho para escavar de novo deixa só a porta marcada ali eu preciso que elas finalizem o santuário aqui né nem precisa de uma área melhor aí de reunião aí começou a construir o santuário boa ok temos madeira aí até que enfim voltou a nascer as as dria de nossa senhora é cinco dias mano é muita coisa cara tem que balancear melhor isso aqui ó já tá em 45% já o samuca praticamente só tá podando um eleição solar o pedro terminou aquele tá tá zoada a gente só fazer um discurso do líder aí só dar um né só dar um up na moral da galera aí só tá meio triste acelera aqui deixa só aquele voltar aqui a gente vai fazer isso vamos voltar aqui de novo agora para a poda aqui quatro só o samuca na poda um aí ele vai manter essa bagaça aqui a 100% ele vai ter que podar isso aqui quatro horas por dia mas ele vai manter quatro dia de carregando acelera deixa só aquele acordar que a gente vai fazer uns rituais aí será que eu preciso melhorar muito aqui dentro ainda né estudar um gás aqui dentro o mauro tá vagando triste agora caramba aquele não voltou ainda a galera tá com fome mano caramba eu tô preocupado com essa seca aqui mano oito dias já de seca tá acabando minha comida aqui apesar que tem lá do outro lado lá né quem tá com fome provavelmente é quem não pode ir para lá que mais que tá deixando ele tão bravo assim é nenhuma parte artificial a gente só começar a tomar cuidado aí porque eu já evolui ó sem sobrecarga neural galera tá tá nervosa aí precisou no próximo episódio a gente só pegar firme nessa parte aí né o mais importante é que a mudança foi feita né tá acontecendo ainda falta só mais um pouquinho né só finalizar a desconstrução dessa parte aqui que é uma área que vai ficar por enquanto parada aí né o chumbo tá até trabalhando ali ó né finalizar esse episódio por aqui eu vou ver se tá tudo certo aparentemente sim né infelizmente aí o maurão também não aguentou só preciso carregar essas comidas para lá e eu acho que eu preciso fazer um corte aqui ó fazer uma colher essas plantas aqui ó as que der para colher né colher é poda não colher é agricultor né ó colher colheitas é agricultor tá então vamos fazer o seguinte um um não você não é o cristiano e o samuca cristiano vai colher o arroz mano e o samuca também cortando palmeira não peraí não faz sentido nossa ele tá com 19 pontos de planta o o samuca por que que ele não tá indo priorizar a colheita é que acho que esse alto corte aqui tá contando como colheita por causa da área de de casa dessa área aqui ó acho que é isso vamos ver se ele vai voltar para o corte lá não vai descansar esse vagabundo ele vai ele vai acabar quebrando não vai ter jeito não bom beleza episódio tranquilo uma invasão mas por sorte a gente tava com um grupo de comerciantes aqui né tá tudo indo bem a princípio a gente começar a tomar mais cuidado com essa parte de da fabricação das peças aí agora que eu tô mais mais é seguro né que eu posso dizer assim tô mais segura aqui dentro da montanha no próximo episódio a gente já começa a mexer com essa parte transumanista aí dos dos nossos colonos beleza finalizar por aqui tudo certo episódio tranquilo a gente se vê no próximo episódio valeu e falou e aí aqui é e aí e aí e aí e aí Amém.